A ação da saúde foi realizada na escola João Botelho, no bairro Manuel Novo, e beneficiou centenas de pessoas que foram em busca de algum tipo de atendimento. A população ficou satisfeita com a ação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. É uma ação muito importante, tanto para a comunidade, em relação à saúde, para verificar como está a saúde da comunidade em si. É gratificante também quando a comunidade recebe essa ação com carinho, que é quando eles vêm e aceitam todo esse processo de acolhimento em relação à saúde. Foram realizados diversos atendimentos, com a presença de profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Isso aqui é um projeto chamado Saúde nos Bairros, onde a gente tem o intuito de levar os profissionais de saúde, uma mega estrutura da saúde para os bairros de Baus. Projeto esse, que todos os bairros da nossa cidade vão ser contemplados, todos os meses a Secretaria de Saúde vai estar escolhendo um bairro da cidade, e vai estar levando os profissionais de saúde para fazer essa ação Saúde nos Bairros, onde vai ter ofertado para a população serviço de consultas médicas, com especialistas, clínicos gerais, exames de imagem, como ultrassom e outros, também exames laboratoriais, testes rápidos, avaliação com os dentistas, renovação da vacinação de carteirinha, tanto da Covid, como outras vacinas também, que a pessoa estiver atrasada. Então, assim, é uma mega estrutura da saúde, levando para a nossa população. O médico doutor Marconi Martins foi um dos profissionais que esteve presente e levou para a ação este moderno equipamento de ultrassom. Parabenizar o prefeito, o secretário Raílson, por essa iniciativa, é muito importante. Hoje a gente está fazendo vários atendimentos aqui, a ultrassom, a ultrassom de próstata, grávidas, e está sendo muito produtivo, está sendo um dia muito, muito agradável, a gente vê todos os profissionais da saúde envolvidos, está sendo muito gratificante estar hoje participando dessa ação, que com certeza o pessoal do Manel Novo está muito satisfeito. Essa foi a primeira ação realizada nos bairros, que deve acontecer nos próximos meses em outras comunidades. Estamos trazendo essa ação aqui de saúde, com exames laboratoriais, testes de Covid, consultas médicas, exames de ultrassom, uma ação ampla da saúde para atender a necessidade da população aqui da região em relação à saúde. Então o evento está muito organizado e a gente fica muito satisfeito. É o compromisso da gestão, e está perto da população. Parabéns por essa ação, que vai ser feita, iniciou no Manel Novo, mas vai ser contemplado mensalmente um bairro da cidade com essa ação em saúde, fazendo uma prevenção, um tratamento, mas principalmente uma prevenção em saúde. Muito boa essa ação. Presente durante a ação, o vereador Marco Aurélio, quem indicou ao executivo em levar os profissionais à saúde para atender a população, elogiou o trabalho da Secretaria de Saúde. Nós tínhamos feito essa indicação lá na Câmara, para que o bairro Manel Novo fosse contemplado já agora. Esse mutirão de saúde aqui no bairro Manel Novo, que está contemplando dezenas de pessoas, não só aqui do bairro, mas também aqui do Cajueiro, Grotões. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizar toda a equipe da saúde, na pessoa do nosso secretário Raílson, e parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Eric. Os elogios também partiram do delegado Doutor Zotes, que esteve no ato representando a vereadora Fernanda. É uma ação importante que acaba contemplando tanto o bairro Manel Novo, como o bairro Cajueiro, e a gente observa muita gente frequentando isso, então isso se torna algo importante, e essa importância a gente sabe que vai se estender aos outros bairros. A ação também contou com a presença de várias outras autoridades do município, que elogiaram a iniciativa da Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal.